o jipe renegade acabamos de instalar dois produtos aqui muito legais aqui no renegade colocamos um borrachão lateral modelo original colado com cola da 3m e esse aqui também vem o logo aqui e fica aqui atrás instalação dele é bem simples no caso é só acompanhar aqui o desenho do logo né que esse logo ele já tá na posição então isso agora só limpa bem a região e posiciona a peça também colocamos o estriba modelo oval cromado como o detalhe da roda que é bem chique esse estriba aqui é um modelo oval não, piramida para instalar já tem um ponto original aqui para fixar modelo oval e ele vem aqui com os pisos né os pisantes aqui de plástico e ele vem com essas ranhuras aqui antes derrapante então a forma de fixação dele é tudo parafusado já tem um lugar certinho e ele exporta até 100 kg sobre ele então não é uma peça de enfeite não além de dar uma proteção lateral para o seu carro auxilia para você entrar dentro do carro e também para você subir para prender um transbike, um rack, um caiaque fazer alguma amarração né no rack você pode usar ele aí com um apoio para subir e vai aguentar bem o peso é isso aí meus queridos então esses produtos que a gente colocou aqui no jipe renegade mas temos vários outros como calha de chuva filme engate a gente tem engate bem reforçado temos os modelos mais padrão as lâmpadas super led que produto muito procurado as lâmpadas de led kit multimídia quiser dar um upgrade no seu som também também temos módulos uns falantes mais potentes rápido teto baú várias coisas você encontra aqui na nossa loja na hora de informação é só falar com a nossa equipe aqui da AutoApp muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima valeu